Você tem cinco corações, hoje eu te mato com calma Corações não me impedem de devorar sua alma Manipum os mortos, sua falta de fé é notória Acredita no que vem, então pagará agora Deidara, fraca e inútil, nem tente se aproximar Tentou matar o Sasuke, só conseguiu se matar Vocês pagarão, meu mandamento é absoluto Orando a alma de todos, aumenta o meu poder bruto